Porque agora vamos de notícia do setor policial, Albert Silva. Pois é, Israel, olha, no sábado ainda, com as ocorrências policiais aqui, uma mulher de 37 anos, ela foi vítima de agressão física pelo ex-marido de 44 anos aqui em Três Lagoas, tá? A polícia militar foi acionada no sábado, ali na região ali do Orestinho, Resistência Orestinho, e se deparou com uma mulher que informou que seu ex-marido foi em seu apartamento por volta das 2 horas e 15 minutos, foi lá com um comportamento super agressivo, além de questionar o fato dela ter se relacionado com outro homem. Conforme o relato aí da vítima, após essas ofensas, ele acabou danificando a porta da casa dela, acabou quebrando diversos aparelhos lá da casa dela, acabou agredindo ela também com empurrões, com socos, com tapas, e disse ao Israel que se não fosse para ela ficar com ele, ela não ficaria com ninguém e ainda teria que pagar a dívida que ela estaria devendo para ele. Segundo a mulher, o ex-marido não está pagando pensão há cerca de 7 meses e ele alegou que não vai pagar a dívida devido a essa dívida que ela tem com ele. Lógico, essa ocorrência foi apresentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e a polícia vai seguir acompanhando esse caso aí, porque ele acabou ameaçando aí essa mulher aí. Bom, Israel, nós estamos aqui na Capitão Lito Mancini, aqui em Tras Lagoas, o trânsito começa a ficar um pouquinho complicado, né? Vou pedir até para o nosso dengrafista, o Eds Carlos, filmar aqui em direção ao exército aqui de Tras Lagoas, porque lá na altura, pertinho do exército, lá tem um desvio. O pessoal ainda segue nas manifestações que vem acontecendo aí em algumas cidades do nosso país, né? E lá tem uma manifestação. Portanto, você não consegue ir até o fim da Capitão Lito Mancini. Você vai ter que pegar um desvio, sair ali por trás ali do supermercado ABV para você ir sentido ao centro da cidade. Então, o motorista que, nesse momento, está saindo, né, para o trabalho ou levar o filho na escola, tomar um pouquinho de cuidado e atenção aqui na Capitão Lito Mancini, porque lá na altura, pertinho aí do exército, o trânsito segue desviado. Israel Espíndola.